Oi pessoal, tudo bom? Então, vou mostrar pra vocês as coisas que chegou da 4 estações, tá? Então, chegou esse kit de colé, R$ 9,99, ó. R$ 9,99, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui, gente, peraí. Acho que tá bom. E chegou essa rasteirinha R$ 59,99. Tá perfeita, ó. Linda ela, ó. Tá vendo? Ó. Linda essa rasteirinha, R$ 59,99, tá? Chegou esse sapato aqui, R$ 49,99, é masculino. Jeans, tá vendo? Deixa eu tirar do saco aqui. Olha que lindo, gente, ó. Tá vendo? Tá sendo cadernos. Ó. Tá vendo? Tá perfeita também, ó. Cadernos aqui, ó. Tá vendo? Muito daora. Muito bonito. Aí veio esse jogo de ferramentas, 17 peças, R$ 29,99, ó. Tá vendo? Aí veio esse jogo de mantimento, R$ 7,99, ó. Tá vendo? Tá vendo? É bem... Acho que é quatro peças. Ó. Quatro ou cinco peças. Aí veio... Mais um. Mais um. E mais um. Veio quatro dele. Aí tem essa aqui. É uma saia crisca preto, R$ 24,99. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ó, gente. Nossa, tá muito claro aqui. Deixa eu ver se vai adiantar alguma coisa. Ó, gente. Essa aqui é a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente, ó. Aí tem dois botãozinhos do lado. Tá vendo? Essa aqui é no tamanho... Deixa eu ver. Tamanho M. Aí tem essa blusa Melody Floral. R$ 19,99. Deixa eu abrir. Olha aqui, gente. Essa aqui é a parte da frente. Tá vendo? Isso aqui é no tamanho M. Aí tem esse vestido, vestido Emanuela, estampado, tamanho M. Tá vendo? Tá vendo? Atrás, ó. Estampado, tá vendo? Então, aí, dele, veio mais dois dele. Cada um com uma estampa diferente, ó. Tá vendo? Então, não vou abrir porque é igual. E tem esse vestido Poliana Preto M. Ó, gente. Tá vendo? É bem comprido. Ele é simples, ó. Tá bom? E tem esse kit de tapoer. Deixa eu ver. Kit de tapoer. Quatro tapoer por R$ 9,99, ó. Tá vendo? Então, gente. Dá quatro estações, é isso, tá? E curte aí, compartilha. Clique no sininho aí, tá? Para ativar as notificações. E é isso. Um beijo. Tchau. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tchau. Obrigado.